Esporte é vida, saúde é alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas. Seu vejano! Segundo arquivo da seleção de Lauro de Freitas aqui no segundo tempo. Três para Pujuca, um para Lauro de Freitas. O terceiro gol aconteceu há poucos minutos aqui na Arena. Jair de Sousa com certeza, número cinco, tirambaço da intermediária no ângulo superior do arquivo. Exatamente Lucas, amplindo para três a zero, o garoto bom de bola no cinco. O Monte. Porra, dá uma pena, chama.